Oi, gente! Gente, hoje eu estou aqui super chique com esse fundo de brilho, com essa maquiagem, com esses brincos, com esse look mais chique porque hoje eu vou trazer pra vocês uma opção de penteado pra festa! Na verdade, vai ser mais voltado pra madrinhas de casamento, pra formandas, né? Já tem vários vídeos de penteados aqui no canal, só que é legal fazer os vídeos mais temáticos pra que vocês possam se inspirar e buscar penteados que se encaixam melhor com cada ocasião. Então eu espero que vocês gostem. Lembrando que é só uma inspiração, mas você pode fazer aí do seu jeito, do jeito que vai ficar mais legal com o seu estilo, com o seu tipo de cabelo. Então se você gosta de vídeo de penteado, já clica aqui no gostei pra eu saber, se inscreve no canal pra acompanhar todos os vídeos do nosso Ana Todo Dia. E é isso, vamos lá que eu tô animada! Bom, meu cabelo já tá aqui solto, assim, meio que pronto. Eu revitalizei ele e usei um óleo reparador que tem proteção térmica, porque eu vou usar modelador térmico. Assim, gente, fica muito a critério de vocês usar modelador ou não. Eu vou usar, mas pra dar um efeito diferente, sabe? Mas pode ir com o seu cabelo todo natural, que também vai dar super certo, sabe? É mais só pra dar um charme mesmo. Eu vou começar modelando algumas mexinhas aqui. Eu já tinha feito o dedo liso aqui nessas mexinhas da frente, então elas tão bem definidinhas. Mas o modelador é pra fazer o charme, como eu falei de vocês. Esse modelador, ele é bem fininho. O cacho, ele fica menorzinho. E eu acho que dá mais certo pro meu tipo de cabelo, já que o meu cacho é mais fechado. Dei uma pausa aqui no modelador térmico, porque eu vou começar a prender o meu cabelo. E depois eu volto com ele pra dar uns arremates aqui. Mas olha como tava ficando. Dá um efeito bem diferente, assim. É legal pra você que quer mudar aí o cabelo pra uma festa, um evento. Agora eu vou começar a prender o meu cabelo com grampos. Eu uso grampos grandes, que eu acho que fica melhor pro meu cabelo, sabe? Tô deixando aqui em cima mais fofadinho. Você pensa, que bagunça é essa? Não vai dar certo. Vai sim, miga. Pronto, gente. Prendemos aqui. É de forma bem espojada assim mesmo. Depois a gente vai dar os arremates. Vocês viram que eu peguei uma parte bem grande, assim, pra franja. Aí eu vou deixar essa parte aqui fora. E vou pegar essa daqui e fazer uma trança. Eu sempre vejo meninas de cabelo liso fazendo, tipo, umas tiaras de trança, assim, em coques, em penteados pra casamentos, festas, assim. E eu acho lindo. Então eu vou fazer aqui no meu cabelo e eu acho que vai dar certo. Então uma fofadinha, assim, na trança pra realçar mais. E do lado de cá, a gente faz uma trança também. Vou pegar um pouquinho de gel pra ajudar. Agora eu volto com o modelador pra fazer uns detalhes aqui. Gente, meu cabelo pega o modelador térmico com muita facilidade. Eu deixo pouquinho tempo e ele já forma o cacho. Agora eu vou colocar uns grampinhos aqui com essas pedrinhas pra dar um charme. Gente, eu vou prender essa parte de cada franja. Porque eu achei que ela não tá ornando aqui com penteado. É porque eu gosto mais da franja só de um lado. Assim, claro, depende muito do penteado. Mas normalmente eu fico mais à vontade com a franja só de um lado, entende? E está prontinho o nosso penteado. Gente, tô me sentindo muito chique. Eu amei. É um penteado muito fácil de fazer. Já vai te ajudar aí, né, pra você conseguir economizar. Não precisar ir no salão, né, pagar um penteado. Você mesmo vai conseguir fazer aí na sua casa. Como eu disse, vocês podem adaptar de acordo com o estilo de vocês. E ele é legal porque é um penteado preso. Então fica muito confortável aqui. Você faz o penteado e aproveita a festa, o evento, de forma despreocupada, sabe? Porque o seu cabelo vai estar preso, o penteado vai estar aqui firme e pronto. Se vocês quiserem mais vídeos de penteados nesse estilo, me contem aqui embaixo que eu posso tentar trazer pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!